O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalon, reuniu-se na manhã desta segunda-feira com o secretário Eracides Caetano para determinar a construção de seis pontes de alvenaria nos ramais próximos da cidade. Além dos ramais que a prefeitura está fazendo para o escoamento da produção, a gestão também está cuidando das pontes. Para se ter uma ideia, já foram construídas mais de 100 pontes em parceria com os produtores rurais e 175 bueiros. O secretário disse que este trabalho está só começando. A gente já colocou 175 bueiras, aí o prefeito autorizou a gente comprar mais 220 bueiras para colocar nos ramais, que tem vários lugares que a gente tem que colocar essas bueiras. O prefeito Tião Bocalon disse que a prefeitura vai investir aproximadamente 2 milhões de reais de recursos próprios da prefeitura na construção das seis pontes. Bocalon disse ainda que devido à falta de madeira nos ramais mais próximos da cidade, faz com que seja preciso construir as pontes em alvenaria, um custo bem mais alto em relação às de madeira, porém com durabilidade maior. Olha só, nós estamos com um problema seríssimo aqui na nossa Rio Branco. São as pontes que precisam ser feitas e que há muito tempo estavam já deterioradas e que, infelizmente, nós não temos madeira aqui próximo. Então, eu já chamei o secretário Heracides Caetano, da Secretaria de Agricultura, para que a gente prepare um projeto para a gente fazer este ano pelo menos seis pontes de alvenaria. O que é 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 o que